Ora, ei, eu, mãe! Ei, eu, chum! E ora, ei, eu, ó minha mãe Ora, ei, eu, vem me valer Na queda da cachoeira eu fazia minha prece Mãe, ô chum, me protegei Ora, ei, eu, ó minha mãe Ora, ei, eu, vem me valer Na queda da cachoeira eu fazia minha prece Mãe, ô chum, me protegei E com seu manto sagrado Me cubra e me ampare, ô minha mãe Tire as dores da minha vida Me dê a paz e a caridade E com sua beleza Me dê a proteção Mãe, ô chum, me estenda a vossa mão E com sua beleza Me dê a proteção Mãe, ô chum, me estenda a vossa mão E eu bato minha cabeça Pra louvar a mãe senhora Que com seu ABB é tão parceira e tão formosa A sua dança encanta Por onde ela passa Ó mãe sagrada de um anda Olhe o meu caminhar E ora, ei, 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 eu Hoje aqui eu venho lhe agradecer Mãe, ô chum, me deu a mão Me deu sua proteção Hoje eu tenho um sentido em meu viver E quando eu errar Eu pedirei o seu perdão Mãe, ô chum, não anda Senhora da Conceição E quando eu errar, eu pedirei o seu perdão Mãe Oxum na Umbanda, Senhora da Conceição Ora eu, ora eu, ó minha mãe E ora eu, vem me valer Na queda da cachoeira, eu fazia minha prece Mãe Oxum, me protegei Ora eu, ora eu, ó minha mãe Ora eu, vem me valer Na queda da cachoeira, eu fazia minha prece Mãe Oxum, me protegei E com seu manto sagrado Me cubra e me ampare Ó minha mãe, tire as dores da minha vida Me dê a paz e a caridade E com sua beleza, me dê a proteção Mãe Oxum, me estenda a vossa mão E com sua beleza, me dê a proteção Mãe Oxum, me estenda a vossa mão E eu bato minha cabeça pra louvar a mãe, senhora Que com seu ABB é tão fácil e tão formosa A sua dança encanta A sua dança encanta, por onde ela passa Oh mãe sagrada de umbanda, olhe o meu caminhar E orarei eu Hoje aqui eu venho lhe agradecer Mãe Oxum, me deu a mão Me deu sua proteção Hoje eu tenho sentido em meu viver E quando eu errar Eu pedirei o seu perdão Mãe Oxum, na Umbanda Senhora da Conceição E quando eu errar Eu pedirei o seu perdão Mãe Oxum, na Umbanda Senhora da Conceição Mora, ei, eu E eu Oxum Mãe Oxum